Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade de suspeito de aplicar golpes contra empresas pelo WhatsApp. O habeas corpus que pedia revogação da prisão preventiva do acusado foi negado pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que entendeu que a análise pela corte neste momento caracterizaria a indevida supressão de instância. O homem é suspeito de fazer parte de uma organização criminosa especializada em aplicar golpes contra empresas por meio do WhatsApp. O grupo, ao ter acesso aos dados pessoais de empresários, criava contas falsas no aplicativo para solicitar ao setor financeiro das empresas o repasse de valores para as contas de terceiros, que as emprestavam aos integrantes da organização. O acusado foi preso preventivamente na Operação Container, deflagrada em dezembro de 2021 pela Polícia Civil de Goiás, para investigar o caso de um homem que disse ter sido vítima de estelionato praticado pelo grupo. No STJ, a defesa recorreu da decisão do Tribunal Estadual, que negou liminar em outro habeas corpus. Foi alegado que o réu tem bons antecedentes e que houve insuficiência de requisitos para a prisão, alegando a possibilidade de adoção de outras medidas cautelares menos graves. Ao indeferir a petição inicial, o ministro Humberto Martins lembrou que, salvo em caso de flagrante ilegalidade, a jurisprudência não admite habeas corpus contra a decisão que nega eliminar no Tribunal de Origem. A vedação está prevista em súmula do Supremo Tribunal Federal, que é aplicada por analogia no STJ. O ministro acrescentou que, como o mérito do habeas corpus anterior ainda não foi apreciado pela Corte de Origem, o exame dos argumentos da defesa pelo STJ caracterizaria supressão de instância.